A polícia militar foi acionada na noite de ontem, ontem na avenida Comendador Norberto Marcondes, na região da Vila Urupês. O jovem de 16 anos, filho do vereador Ademir Franco de Lima, pezão, foi atingido com dois tiros no peito. De acordo com informações de testemunhas, um rapaz de camisa azul e cabelos compridos se aproximou, efetuou os disparos que atingiu o adolescente no abdômen e fugiu em seguida. Eu estava em casa, estava tomando sorvete com o meu amigo lá, daí o meu irmão pegou, entrou para casa, saiu e falou que ia para o centro. Saiu ele, a amiga dele, a Lili. Daí ele pegou, saiu, trancou o portão, tudo saiu. Daí eu só escutei na mesma hora, cinco segundos depois, escutei tal, 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 uns quatro tiros. Peguei, cheguei no portão, subi o portão para olhar, não vi nada, né? Daí pulei o portão, né? Eu sabia que o meu irmão tinha saído, pulei o portão, fui até a esquina, olhei para baixo, olhei para cima. Na hora que eu pulei a casa, eu vi um cara descendo, correndo. Daí eu peguei, olhei para cima, para um lado, para o outro, não vi nada. Peguei e imaginei, falei, não, aconteceu nada. Daí o André, ah, pegou o Lucas, pegou o Lucas, pegou o seu irmão. Daí eu peguei e fui correndo até a casa da outra rua ali e eu vi que ele estava deitado. Ele já estava deitado no sofá, estava esperando socorro, porque ele já tinha tomado os tiros. Daí que eu vi que ele era meu irmão. Ele procurou socorro dentro da casa? É, que ele correu o primeiro lugar, né? Que ali, a gente é amiga do pessoal dele dele, o primeiro lugar que ele pensou em correr foi ali. Ele conseguiu correr uma quadra ainda. Você viu quantos tiros essa pessoa disparou aí mesmo? Eu escutei cinco tiros. Dois e acertou ele? Pelo que eu vi, foi dois. Ele é filho do veador pesão? É, meu irmão. Filho do veador pesão. Qual o motivo de alguém tentar tirar do seu irmão ou algo nesse sentido? O motivo eu já não sei, porque ele saiu de casa numa boa, falou que ia subir para o centro de a pé, tudo, do nada. O cara passou de a pé, de a pé, como é que o cara está passando de a pé sabendo que ele estava ali? Ele tinha risco com alguém? Alguém andava ameaçando ele? Não, nunca nele falou nenhuma ameaça, ninguém ligou ali em casa, nunca ameaçando nada. Ele tinha os problemas dele, mas era problema dele mesmo, mas nada a ver, é tudo problema em família. Qual a idade dele? É, 16. Agora, pelo menos, o estado dele é grave e a família está adorando covid-dia, acho que fica polícia também. Não sei, o cara não deu a informação, eu estou esperando a informação, ver se é grave, se aconteceu alguma coisa mais séria, mas, ao princípio, eu não sei nada. Dois tiros acertaram o peito do filho do vereador. Ele correu para dentro da casa e pediu socorro. O corpo de bombeiros imediatamente foi acionado e fez os primeiros atendimentos ao jovem. A vítima foi internada na central hospitalar e seu estado de saúde é considerado grave. Fomos solicitados via Copom para atender uma vítima de ferimento à arma de fogo nas proximidades da oficina Chornobai. Chegando no local, trata-se de um adolescente de 16 anos, foi alvejado por dois disparos de arma de fogo, sendo um no tórax e outro no dorso. Inspira cuidados, situação bastante grande. Ele veio trazido para cá, consciente e orientado no primeiro momento. Exatamente. Está sendo atendido agora pelos médicos. Provavelmente deve passar por um procedimento cirúrgico para avaliar os danos internos, mas, a princípio, inspira cuidadoso. Nessa avaliação do seu inicial e do salvamento, qual é a avaliação? Grave? Como é que é? Isso, o que a gente chama de código 3. Uma vítima realmente grave. Foi constatado se ele está com hemorragia interna, soldado? Cinco. Ele teve dois ferimentos na região do tórax. Isso aí deve ter lesado algum grande vaso, algum órgão interno. Isso aí realmente causa hemorragia interna. No momento em que os vizinhos ouviram os tiros, se formou uma grande aglomeração de pessoas em frente à residência. A polícia militar colheu várias informações imediatamente e iniciou as buscas nas proximidades para ver se localizava o autor dos disparos. Levantamos aí que o suspeito estava trazendo apenas uma camisa azul e a única informação que o rapaz aí foi atendido conseguiu repassar para nós aí. Tentamos conversar com ele aí, mas ele não conseguiu reconhecer por enquanto aí. As viaturas nossas aí já estão na busca dos suspeitos que têm essa característica aí, realizando abordagens aí nos locais próximos ao ocorrido, para ver se a gente consegue dar uma resposta aí para a família. Não foi constatado ele? Não repassou nenhuma informação se ele estava sendo ameaçado nesses últimos dias ou tinha rixa com alguém? Não, não conseguiu repassar essa informação. No momento ele está sendo atendido agora pelos médicos aí, mas a princípio negativo quanto ao reconhecimento por enquanto. Agora uma noite tumultuada, atendente Lazzarotto, disparo, chama de fogo no Bandeirantes, Alvorada, agora na Vila Europeia. Como é que a polícia está avaliando isso com as ondas que estão sendo feitas na noite? Infelizmente, o que não deu de ocorrência durante o dia aí, que a gente teve praticamente zero ocorrência durante o dia, a primeira ocorrência que eu copiei no rádio foi às 19 horas, uma situação sem gravidade lá no Largo Paraná. Em compensação agora, a partir das 9h30 aí, já começou a tumultuar a cidade aí, mas nem por isso a gente vai deixar de continuar aí com o trabalho aí, tentando dar uma resposta aí. Todas as situações aí envolvendo agora a tentativa de homicídio e disparo de arma de fogo aí, estamos na captura aí do pessoal. Música